6, 5, 4, 3, 2, 1 Brasil! Tô chegando! E aí? Música Hoje é dia a ver E fazia o dia a ver Uma nação, ah, 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 ah Os anos com esse mito, o canto pode rolar Já tem um, com essa onda, com o doido aqui de dançar Só se o som pra mim lá na noite, DJ Eu quero ser saído do chão Diga, acelerarei E fazia o dia a ver E vejo, acelerarei Coração, ah, 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 ah Traço no céu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Música